início à nossa reunião, tá? Boa tarde. Como nós já temos quórum, vamos começar a nossa reunião, tá? E agora a gente começa pela execução do hino nacional. O Jessé, por favor. Não vai gravar, não grava também, não? Vai gravar, sim, já deve estar gravando aí. Já está pronto, já está gravando. Pode liberar o hino nacional, tá? Manda o Virundum aí. Pode liberar o hino nacional, tá? Música 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 Bom, pessoal, dando continuidade aí à nossa plenária, eu ia pedir para a gente fazer um minuto de silêncio. Depois do minuto de silêncio Tá, um minuto de silêncio Pelo falecimento do presidente do CREA Do Pará O engenheiro civil Carlos Renato Milhomem Chaves Aos 51 anos Então eu ia pedir aí um minuto de silêncio Pelo falecimento Do presidente do CREA Pará O engenheiro civil Carlos Renato O engenheiro civil Carlos Renato Obrigado Bom, próximo item 3 É a aprovação da ata da sessão plenária Ordinária Número É uma questãozinha só que eu acho que o hino Tá com um pedacinho cortado Eu pedi a quem é responsável Para verificar Acho que faltou uma frase no meio do filme Só para ver isso aí Não precisa responder agora não Tá, eu vou verificar isso aí Bom, o item 3 É a aprovação da ata da sessão plenária Ordinária Número 1582 De 2 de maio de 2022 Alguém tem alguma correção? É, presidente A mesa não recebeu nenhuma solicitação de retificação Tem só uma justificativa de ausência Do conselheiro Francisco José de Barros Cavalcantes Que ele enviou a seguinte mensagem Venha através desta Justificar a minha ausência na reunião plenária Número 1582 De 2 de 5 de 2022 Infelizmente Tive problemas com conexão à internet Que me impediram de participar da reunião Então ele fez essa justificativa Quando eu ter participado da última reunião plenária Do dia 2 de 5 de 2022 É a plenária número 1582 Tá bom? Só tenho essa solicitação na mesa Presidente Eu gostaria do esclarecimento Pode falar Presidente Com relação A súmula passada Nas linhas De 1943 A 1952 Se eu não me engano Mais ou menos na página 67 Os processos Que seriam relatados Por mim Processos de vistas Eles foram retirados De pauta E eu não consegui Visualizar o motivo Foi na plenária de abril Na plenária de maio Na plenária de maio Eu queria ver Com a dona Alda Saber o que houve Se ela sabe É porque É porque o conselheiro inicial Conselheiro Eric Não estava presente A sessão O relator de plenário O relator de plenário Não estava presente Então Se concordou De tirar E botar Nessa próxima Mas isso aí É regimental Isso? Olha Foi Isso foi A plenária A plenária Decidiu Então É uma forma De esclarecimento De todo mundo Se optou Por isso Não aceito não Mas vamos lá Ok Era para se dar A oportunidade Ao conselheiro Eric Para expor O esclarecimento Do seu relatório E a plenária Concordou Exatamente Bom Então vamos botar Em votação A ata Da sessão De maio O Valdinei Coloca aí Por favor Está sendo colocado No chat Como é que é A votação Já está no chat Conseguiu Presidente Eu não estou conseguindo Voltar pelo chat Então Eu vou até sim Concordo Com a A dica Eu também Voto Não estou conseguindo Aqui não Tá Vamos lá Puxa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu botei pelo número, às 15h20. Item 3. E repetido às 15h21. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ok, então aprovado Vamos pular então já para o item 5 Comunicados dos coordenadores de câmara e comissão Magno, por favor Boa tarde a todos Conselheiros e conselheiras Dando início eu ia pedir Antes de qualquer coisa que se cumpram Os três minutos regimentais Que é dado a cada coordenador de câmara Comissões nas suas falas Por favor Então dando início aos comunicados De coordenadores de câmara Com a palavra o coordenador Daquela especializada de engenharia civil Luiz Carneiro Bom, boa tarde Estão visados e registrados Tem um microfone aberto aí Acho que é dos olhos Está aberto Mas Boa tarde Boa tarde, companheiros Não, vou ser bastante breve Nós fizemos uma reunião Com O componente da câmara Que já é mecânica Muito proveitosa Para a gente tentar finalizar Uma questão Que já Durava bastante tempo E Que eu vou levar Para a câmara civil Aquela superposição De responsabilidade E competência Na parte de estrutura metálica Que envolvia Montagem Parafuso Porcas Rebites Soldas Etc Então eu só quero comunicar Que nós fizemos uma reunião Muito proveitosa E Então Estamos levando Sugestão Nossa De redação final Foi feita em conjunto Com a câmara mecânica E aí mecânica E vamos levar Isso que eu queria Dê Para tentar finalizar Essas superposições Sombras Não me quiser dar E a gente precisa Esclarecer isso De uma vez Com o outro Para facilitar A fiscalização Então é isso Companheiro Então boa tarde Para todos Obrigado Obrigado Conselheiro Coordenador da Câmara Especializada De Engenharia Elétrica Concebida Desfonseca Boa tarde A todos E a todas Só queria Agradecer A presidência Na nossa Última reunião Da elétrica Nós tivemos O engenheiro Funcionário do CREA Ricardo Rovo Que nos deu Um esclarecimento Sobre cadastramento De curso EAD E nessa reunião Nós ficamos De Agora Trazer alguém Especializado E eu vou solicitar Isso à presidência Para nos falar Como é que Como é que É a organização Do Do ambiente De ensino Laboratório Nós Deixamos esse pedido Aí Para Para Nossa próxima reunião De resto Tudo bem Obrigado Obrigado Conselheiro Coordenador Coordenador Da câmara Especializada De engenharia Mecânica E metalurgia Carlos Roberto Gonçalves Corinho Boa tarde Tudo que tinha Que ser explicado Sobre Essa reunião Com a Civil O carneiro Já Explicou A parafusou Solzou E disse Tudo aí Tem mais nada A que declarar Sobre isso A parte De estruturas Metálicas E outra coisa No que diz respeito Lá Aquele assunto Antigo O Inmetro Sobre o problema De responsabilidade Técnica Nas Os órgãos Nas Montadoras De kits De gás E nas Empresas Que fazem A requalificação Do cerino Finalmente Chegou-se Um acordo As normas As portarias Novas Do Inmetro Atenderam Em 80% Do que nós Queríamos E Hoje em dia Já existe Responsável Já há previsão De responsável Técnico Nas Convercedoras De carro Nesse Que colocam Equipamento Podem ser Engenheiros Mecânicos Tecnólogos Ou técnicos E na Empresa Que faz Teste de cilindro De GNV Do tipo Automotivo Pode ser Também Engenheiro Mecânico Tecnólogo Ou técnico Então agora Tem para todos E pode fazer Fiscalização Só isso Obrigado Obrigado Conselheiro Coordenador Bernardo Levantou A mão Depois eu passo A palavra Conselheira Débora Por favor Boa tarde A todos Bom Gostaria de Informar Que a gente Vai realizar Nossa Reunião Itinerante Como o presidente Pediu No interior do estado Agora esse mês A gente está indo Para Friburgo E a gente vai fazer A reunião De câmara Lá Agora Acho que dia 29 Se não me engano E também Queria comunicar Que quarta-feira Agora Dia 8 Nós vamos Assinar um convênio Entre o CREA E a Secretaria De Agricultura Do estado Do Rio de Janeiro Sobre a questão Do receitório Agronômico Então isso Envolveu A gente vem Há décadas Nessa luta Para conseguir isso Muitas Indas e vindas Idas e vindas Para a gente Conseguir Entrar nesse Consenso Nesse acordo Foi muita luta E agora Com essa assinatura Eu espero que seja Um novo ciclo Para a agronomia Que a gente inicie Uma nova etapa Com essa assinatura Com esse Convênio É isso Muito obrigada A todos Obrigado Conselheira Presidente Tem um conselheiro Com a mão levantada Você vai conceder A palavra No final da fala Ou como é Que você vai Querer proceder Presidente Presidente Boa tarde a todos Não tem muita coisa para falar não Recebi hoje a comunicação A próxima reunião da Câmara Deve ser em agosto Um dado horizonte E até o momento Está tudo transcorrendo bem Entre as nossas reuniões Muito obrigado, conselheiro Ordenador da Câmara Especializada Conselheiro Abílio O seu microfone falou Na hora que você falou o meu nome E chamou a Câmara É por isso que eu fiquei aguardando Os trabalhos da Câmara Técnica Da Engenharia Química estão normais Estamos preparando a nossa Terceira reunião nacional O encontro vai ser aqui no Rio de Janeiro E eu quero constar em ato Eu elogio a equipe do presidente Que está nos assessorando Para que essa reunião Transcorra de forma perfeita Está tudo indo muito bem E o pessoal do Pré-RJ Que apoia as Câmaras Técnicas Estão de parabéns Agradecido pelo empenho de todos Obrigado, conselheiro O coordenador da Câmara Especializada De Engenharia e Geologia em Minas Heitor Fernandes Moté Boa tarde a todos Os trabalhos da nossa Câmara Têm fluído normalmente Participamos No mês de maio Da reunião da Coordenação Nacional E realizaremos Daqui a duas semanas A reunião ordinária Da Câmara de Geologia em Minas É só isso, muito obrigado Muito obrigado, conselheiro O coordenador da Câmara Especializada De Engenharia Florestal O coordenador Denise Batista Boa tarde a todos Tenho a informar que A segunda reunião da Nacional Que ocorreu em Brasília No início do mês de maio Nós lá assinamos Junto ao Confeia O acordo de cooperação técnica Com vistas à fiscalização do Sinaflor Que é o Sistema Nacional de Florestas Notadamente nos termos Do manejo florestal E do inventário florestal O plano de trabalho Da comissão Da nossa coordenação Prevê Duas reuniões externas Como solicitado pelo presidente A gente vai A Universidade Rural Ainda esse ano E ao município de Angra dos Reis Somente isso, obrigado Obrigado, conselheira Coordenador da Câmara Especializada De Agrimensura Wagner da Silva Oliveira Coordenador Wagner Oi, estão me ouvindo aí? Agora sim, a palavra é sua Boa tarde aos colegas conselheiros A gente teve a última reunião nossa No dia 17 de maio E eu estive aí participando Aí no próprio CREA Com o apoio aí muito prestativo Aí os nossos brilhosos servidores O Ivan O seu Ivan E o Ricardo Muito antecioso aí Na documentação Despachamos aí Vários documentos Que estavam pendentes aí Então Foi uma reunião muito proveitosa Estamos fazendo revisão Da nossa cartilha de fiscalização Na área de agrimensura E também Tivemos aí Não participando de forma presencial Lamentavelmente Porque nosso nome Não foi lá Para a coordenação nacional Do CONFIA Há tempo Da gente Pela segunda vez Ficar fora da reunião presencial Mas a gente participou Da segunda reunião virtual Que ocorreu entre 16 e 18 de maio Lá no DF É muito proveitosa Várias Várias lideranças Do território nacional E a nossa próxima reunião nacional Realizar a CA Em Brasília Lá no DF também Vai ser agora Em agosto De 15 a 17 de agosto E a última reunião do ano Da Câmara Nacional De Agrimensura Geografia E cartografia Vai acontecer Entre os dias 5 A 7 De dezembro Lá em Santa Catarina Em Floripa Há muito tema Sendo debatido lá Principalmente O que fala Da lei 10.627 Eu chamo a atenção aí Dos colegas Do jurídico do CREA Para essa lei Que é a lei De cadastro De imóvel rural Foi uma lei Feita no ano 2001 E agora Está pipocando Muito interesse Nessa lei E os imóveis rurais Estão sendo revistos No território nacional Principalmente No interior No centro sul brasileiro E eu chamo a atenção Para essa lei Que é uma lei Que vários profissionais Estão indo Para a área De georreferenciamento E achando Que pode tudo E as coisas Não vai ser assim Está sendo debatido A nível nacional Porque georreferenciamento É para Gente altamente capacitada Porque você tem Que ter coordenação De noção De geodésia Né? E agora Estão querendo Fazer também Cadastro De imóvel urbano Inclusive Profissionais Que não tem Nenhuma especialidade O cara Faz um cursinho E AD E acha Que pode Mexer com isso aí E aí A comissão Nacional Está discutindo isso Com as coordenações Locais Em relação a isso E chamo a atenção Dos conselheiros Para o PL 1024 Que está lá em Brasília Que com certeza Vai mexer Na estrutura Do sistema Confecreia Principalmente A abertura De estrangeiro No país E outras áreas Né? Vão abrir aí Inclusive Para outras áreas E o PL Saiu da pauta Lá da comissão De relação De trabalho Lá da Da câmara É um projeto Do governo Do executivo E é um projeto Que eu chamo a atenção De todos Todos Para a SPL Acompanhar aí Mandar sugestões Porque A mudança É agora Entendeu? É isso No mais Parabenizar aí Os dois conselheiros Da minha câmara O geógrafo Fábio Amaral E a professora Doutora Da UFRJ Elisabeth E os nossos Membros aí De apoio Que é o seu Ivan E o seu Ricardo Muito obrigado Boa tarde Saúde Paz a todos Obrigado Obrigado Conselheiro Wagner O Magno Magno Oi presidente Eu faço Bem rapidinho A fala do Wagner Coloca em dúvida Quem foi o culpado De ele não ter ido Presencial Como ele colocou Diz que nós entregamos Demoramos a entregar Não é verdade Entendeu Wagner Nós mandamos Porque a câmara De agrimensura A representante Da UFRJ Não tinha sido indicado Quando ela foi indicada E aí se formou A câmara Que não tinha ainda Formação Nós encaminhamos O nome Do coordenador Que é você Só que o conselho federal Tem prazos Para mandar passagens Diárias Então nós ainda Alertamos para isso Que não Que não tinha Formação ainda Da câmara Por isso que nós Não tínhamos entregue E estávamos entregando Fora até do prazo Mas não teve jeito Então só para deixar claro Para não parecer Que foi erro Do CREA Não foi erro Do CREA Na sua fala Dá a impressão Que nós é que Demoramos a encaminhar Então não é Isso não é o correto Tá bom Bom, pode continuar Magno Obrigado, presidente Eu só ia pedir Ao conselheiro Bernardo Para baixar a mão Porque ele já está inscrito Na fala dos conselheiros Por favor, conselheiro Bernardo Obrigado, hein Então vamos dar início Agora nas falas Dos coordenadores Das comissões Coordenador da comissão De atos normativos Antônio Carlos Por favor, a palavra é sua Boa tarde a todos Foi finalizado O nosso trabalho Em cima do regimento interno Já foi encaminhado Para o gabinete E agora Estamos aguardando A convocação Das reuniões Se for extraordinárias Para a gente poder discutir Tá Só isso Obrigado, conselheiro Coordenador Na comissão de educação Éric Braga Ferrão Galante Boa tarde a todos Na comissão de educação Nós estamos Já soltando O nosso regulamento E o edital Para o prêmio De trabalho científico Já ser realizado Em novembro deste ano Estamos também Avançando nos trabalhos Do fórum de integração Do CREC Para as instituições de ensino Já houve duas reuniões Teremos mais três Esse ano Aproximando o trabalho Que a comissão de educação Começou ano passado Com a conselheira Carmen À frente De aproximar o nosso conselho Das instituições de ensino Trabalhando esse ano A ideia é que no final do ano Logo após o trabalho O prêmio de trabalhos científicos Haja um evento presencial No nosso conselho Com os representantes Da instituições de ensino A comissão de educação Os coordenadores de câmaras Que serão convidados oportunamente E o presidente Para que a gente coroe Esse trabalho Do segundo ano do fórum Em termos de conselho de educação Era só isso Obrigado, Magno Obrigado, conselheiro Coordenadora da comissão de ética profissional Carmen Lúcia Petragli Boa tarde a todos Com relação à comissão de ética Nós vamos ter a reunião Nacional Dos dias 13 ao dia 15 E aí, então Quando voltar lá Desse evento Que vai ser presencial Em São Luís Eu, então, faço o relato Do acontecido É só isso Obrigada Obrigado, conselheira O ordenador da comissão de meio ambiente Ajuinda Silva, Julês Oi, boa tarde a todos No dia 2 Foi realizada uma palestra online Em conjunto com a comissão de engenharia civil E a Ebrecom Sobre gestão de resíduos sólidos No canteiro de obras E como foi notificado mais cedo O plano de ação anual Da comissão Ele vai passar por uma revisão E assim ser Conversado novamente Junto à comissão de meio ambiente Obrigado, conselheira O ordenador da comissão de orçamento E tomada de conta Pedro Alves Oi, tudo bem? A comissão se reuniu E fez a deliberação Número 007 Analisando a primeira Reformulação orçamentária Para o exercício 2022 E decidiu Recomendar a aprovação Da primeira Reformulação orçamentária Para o exercício 2022 Desde que sejam atendidas As solicitações de esclarecimento Contidas no encaminhamento 005 de 2022 Que se refere Esclarecer Sobre a reforma Da inspetoria de volta redonda Reforma do quinto andar A aquisição de ar-condicionado A aquisição de som Para a plenária Do quarto andar A aquisição de ar-condicionado Para os elevadores E a aquisição De mini computadores É isso Obrigado Obrigado, conselheiro O ordenador da comissão De análise e prevenção De acidente Pedro Paulo Tobias Boa tarde Na última reunião Nós aprovamos O plano Anual de ação E a nossa próxima reunião Se realizará No dia 21 próximo É só isso Que eu tenho a falar Obrigado, conselheiro Ordenadora da comissão De relações institucionais Regina Conceição Muniz Ribeiro Boa tarde a todos A comissão de relações institucionais Se reuniu Na nossa última reunião No dia 19 de maio Para tratar de assuntos Anteriormente discutidos Com a presidência Sobre Não somente Uma segunda rodada De esclarecimentos Voltados Às questões Jurídicas De direitos De deveres Dos conselheiros Que compõem o plenário Dos CREAS Como também Sobre Uma questão De aporte Institucional Do CREA A projetos Que estão sendo geridos Pelas instituições De ensino Na próxima reunião Desse mês De junho Nós Continuaremos Essa discussão Para que Possam ser ajustados O maior detalhamento Sobre Esse aporte Institucional Para que As instituições De ensino Sejam Oficialmente Informadas Muito obrigado Obrigado Conselheira Ordenadora Da comissão De renovação Do texto Lígia Pessoa Boa tarde A todos No dia 31 De maio Terça-feira A CRP 004 2022 Nós tivemos Uma reunião Presencial Porque Eram 25 processos Sendo 16 Entidades De classe E 9 Instituições De ensino Para fazer A análise Dos processos Relatório E voto Fundamental Sendo O que Faltam Ainda Sete Entidades De classe E faltam Duas Entidades Instituições De ensino E aí Nós informamos No dia As instituições E as entidades Que não enviaram Documentação Até o dia 16 Do 5 Nesse dia 16 Do 5 Foi criado Um e-mail Reiterando Que o prazo Final Será no dia 10 De junho Agora Sexta-feira Conforme a Deberação Que a gente No prazo Final Para enviar Os documentos De acordo Com a Resolução De 70 De 2015 Do CONFEA Para Análise Da revisão Do registro Que será No dia 10 Do 6 Então Nós estamos Aguardando Até sexta-feira Para que as Entidades Que faltam E as Instituições Nos encaminhem Para fazer A análise E para Fazer A deliberação Somente Isso Obrigada Obrigado Conselheira Ordenador Da comissão Do mérito Antônio Carlos Soares Pereira Bom Nós Estamos Ainda No aguardo Das Indicações Das Entidades De classe Instituições De ensino E dos Conselheiros Aí Para Para a Medalha Do mérito E inscrição No livro Do mérito Do CRRJ Estamos No aguardo E o tempo Está terminando Obrigado Conselheiro Ordenadora Da comissão Editorial Catarina Luísa de Araújo Boa tarde A todos A revista Angulos Ela vai Divulgar Essa semana Que é a Semana do Meio Ambiente O artigo A proteção Das florestas Como premissa Para o desenvolvimento Esse artigo É de autoria Da Institutora De Campo Grande Ana Gabriela Oliveira Do Carmo A assessoria De comunicação Que dá suporte A comissão Editorial Ela está Preparando Com muito Empenho A nossa Revista Angulo Especial Que será Distribuída Na Soeá Essa revista Será impressa E também Digital Uma revista Impressa E digital E distribuída Na Soeá Também Estamos Fazendo Pequenos Ajustes No site Do CREA Para uma Ter parte Mais amigável E esses São os Assuntos Que a editorial Está tratando Nesse momento Boa tarde Obrigado Obrigado Conselheira Coordinador Da Comissão De Mobilidade Urbana Itamar Marques Da Silva Conselheiro Itamar Se Itamar não tiver eu quero dar uma palavrinha sobre a comissão Por favor então Conselheiro Em primeiro lugar o Itamar eu sei que ele teve um convite positivo hoje então O presidente Itamar entrou aí na reunião Então o que é para falar Continua Depois eu vou passar a palavra para você Licínio Obrigado por introduzir Na verdade estou até aqui na clínica estou testando positivo e aí estava aqui acabando saindo do consultório aqui agora na reunião passada nós fizemos uma reunião para ver a parte do conselho diretor lá de Nova Iguaçu levamos uma palestra um ramal novo que está sendo discutido até para ser incluído no plano diretor de Nova Iguaçu e discutimos também um pouco do plano diretor do Rio de Janeiro e nós vamos passar até a palavra para ele falar sobre a nossa posição que nós vamos ter em relação ao conselho municipal de transporte o direito a ser a parte também a parte deliberativa eu posso falar para você Licínio tá Perfeito primeiro lugar melhoras aí que a sua covid seja uma covid tem acontecido não sou atleta não é o seguinte o conselho municipal de transporte vai se reunir agora na quarta-feira dia 8 e ele tem sido um conselho é simplesmente para bater palma porque a prefeitura é é apresenta então nós estamos nós discutimos na última reunião do foro de mobilidade uma uma posição mais forte de exigir que o conselho tenha seja deliberativo e mesmo que não seja que ele participe das discussões porque atualmente ele fica sabendo pelos jornais então eu gostaria de conversar inclusive eu não sei se o Pedro Paulo está presente aí fazer uma reunião nós três com eu você e Itamar para a gente definir essa posição porque teoricamente o conselho existe mas ele não está ele não está trabalhando ele vai lá faz uma reunião para bater palma então isso aí está incomodando muito e está numa fase de mudança de de linhas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro que é uma coisa muito importante porque são 70% dos passageiros no Rio são transportados por ônibus e eles não tem não estão ouvindo a sociedade civil apesar de alegarem que estão porque eles ouviram um 746 vereadores e algumas associações eu além de ser dessa comissão sou diretor de mobilidade da FANRI que é a federação das associações de moradores do município eu não recebi nenhum chamado sobre isso e eles acham porque eu apareço lá nas reuniões que eu estou participando das discussões apenas eu estou assistindo muito obrigado obrigado conselheiro obrigado eleitoral Denise Batista a comissão eleitoral está na sua quarta reunião aguardando o edital do CONFEC será publicado no dia 20 de junho a nossa quarta reunião será no dia 22 e participamos de três reuniões com a comissão eleitoral federal onde uma delas foi onde assistimos a eleição para presidente do CREA paraíba teve lá 23% de participação online para essa primeira eleição virtual que achamos que foi muito profícuo informando ainda que a nossa eleição será em novembro onde trabalharemos em conjunto e está sendo muito bom o trabalho com a TI do CREA com a assessoria de comunicação e com a assessoria da presidência e a vaga é para engenharia civil obrigada obrigado conselheira conselheira federal ok a vaga para conselho federal tá bom obrigado conselheira encerro aqui então as falas dos coordenadores de câmaras e comissões e devolvo a palavra ao presidente bom então deixa eu só dar só algumas informações aqui são bem rápidas nós voltamos da reunião do CREA de presidente que ocorreu no Rio Grande do Sul voltamos no sábado tá e uma coisa que a comissão do texto colocou aí só para alertar que não entregaram ainda documentação aqui para renovação que o prazo é dia 10 agora como a Lígia colocou aí a ABEA Associação de Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina Associação de Engenheiros de Volta Redonda Associação de Arquitetos e Engenheiros da Região dos Lagos As Faculdades Integradas Silvio e Souza e a Universidade Federal Rural não entregaram a documentação aí e o prazo é dia 10 porque tem que ser encaminhado para o Conselho Federal então quem tiver algum contato alguma coisa tem conselheiro aí por exemplo da Azaela o Camelo deve estar aí presente na reunião alertar a Azaela mais uma vez inclusive o Antônio Carlos também tem ligação lá com a com Volta Redonda a associação lá da Laura Jane ainda não apresentou também a documentação e isso não é bom porque se o conselheiro ainda estiver dentro do mandato continua mas se algum desses aí for renovar não vai poder renovar se não entregar a documentação então era só esses os crentimentos aí para colocar e a gente avança aí na nossa reunião tá e no domingo quer dizer ontem o CREA Rio completou 88 anos eu queria passar um preparar o GSE aí para preparar um vídeo feito pela equipe aí da comunicação do CREA em relativo aos 88 anos do CREA Rio de Janeiro CREA RJ 88 anos no interior e na capital interagindo com profissionais empresas entidades de classe e instituições de ensino o CREA RJ constrói a sua história na fiscalização das profissões da engenharia da agronomia e das geossciências em defesa da sociedade e contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro CREA RJ 88 anos a serviço da tecnologia Obrigado a equipe da comunicação que fez esse vídeo em comemoração aos 88 anos e agora a gente vai para a ordem do dia para os processos tá Magno vem aí com a dona Alda o que nós temos destaque para a gente avançar aqui Ok presidente como de costume o senhor pede você põe a inversão de pauta para primeiro o processo sem destaque tem uma coisa aí tinha conselheiro que levantou a mão a gente pediu para falar depois dos coordenadores Ok eu só tenho escrito o conselho Só três para a gente poder avançar Ok só três conselheiros que se mais quiserem falar a gente deixa para o final depois dos processos Ok Conselheiro Bernardo com a palavra primeiro depois a conselheira Carmen Bom boa tarde conselheiro boa tarde presidente Conceza Muito rápido eu só queria pontuar desculpa eu não peguei o nome do conselheiro que falou sobre a comissão sobre o EAD e eu acho que a UFRJ a UF a UERJ e o Cefete como a instituição que eu represento a gente tem bastante a contribuir porque nós temos cursos EAD junto com o CEDERJ inclusive uma engenharia de produção desde 2012 2013 já tem aluno formado nessa área então eu particularmente me coloco à disposição para ajudar a gente a olhar como é que é o curso EAD não é uma coisa que serve nem para qualquer curso nem para qualquer aluno mas é uma solução economicamente interessante que deve ser olhada era isso que eu queria colocar muito obrigado então eu vou pedir depois você pega o contato dele passa para a Câmara Elétrica ou então você faz o contato para poder dar os esclarecimentos necessários para a Câmara de Elétrica que está precisando de uma pessoa que conheça essa área tá bom? Obrigado Bernardo Ok presidente a palavra agora a conselheira Carme Lúcia por favor Não a minha fala é na hora dos processos Ah ok conselheira só levantou a mão pensei que estivesse nessa não porque estava falando nos processos eu levantei a mão mas aí Ok então eu devolvo a palavra ao presidente agora para fazer a solicitação de inversão de pauta presidente a palavra do senhor Vamos fazer a inversão de pauta se todos concordarem aí ou a maioria para a gente começar pelos processos sem destaque que aí a prova em bloco tá então quem é que alguém tem alguma coisa contra a inversão de pauta coloque aí no chat por favor que aí que aí que aí a que aí que aí que aí Bom, então, como ninguém botou contra a inversão de pauta, vamos considerar aprovada a inversão de pauta, e aí eu peço ao Magno para ler quem são os processos sem destaque. Ok, eu peço só para a dona Alda verificar, porque eu atualizei a minha listagem, teve alguns pedidos de vista antes da plenária, mas em cima da hora. Então, eu vou cantar os processos sem destaque atualizados, caso tenha alguma correção, dona Alda, no final, se ela me corrija, por favor. Então, processos sem destaque, os itens. Por favor, eu quero pedir um vistas, eu não sei se peço agora ou depois. Não, pode pedir qual vistas que a senhora quer, conselheira. 25.1. Magno, eu também quero pedir vistas, por favor. O 25.1... O conselheiro Jorge Saraiva já pediu vistas. O 25.1. Tudo bem. Tá? Tem outro conselheiro que falou agora, por favor? É Davidson. Isso, eu quero pedir vistas ao 23.1 e ao 23.3. 23.1, olha só. 23.1 e 23.3. Vistas. Só anotar aqui. Renata, na próxima plenária, conselheiro? Sim. Então, tá bom. 23.1 e 23.3 estão para o senhor. Mais alguém quer pedir alguma vista de processo? Magno, por favor, você poderia repetir os processos que pediram destaque e quem ficou com eles? Não, não, não falei ainda. Eu vou falar primeiro dos processos sem destaque, para aprovação. Eu pedi visto do 21.2, Cláudio. Isso, 21.2. Pedro Alves, está aqui já anotado. Beleza, obrigado. Final do ano passado. Eu queria... A Cruz está falando, eu queria pedir vistas do 22.3. 22.3. Um momento só, conselheiro Cruz. Eu não estou ouvindo nada. Um momento só. O Cruz tem certeza, não é 23.2? Não, não. 23 é o Davidson que já pediu. Ah, tá. Então, 22.3, conselheiro Cruz. Isso, isso. Então, tá bom, conselheiro. Está aqui anotado. Obrigado. Tá bom? Ok, obrigado. Na hora de cantar aqui, eu só tenho que lembrar aqui, de excluir isso. Então, agora eu vou, se ninguém tiver mais nenhuma solicitação de vista, eu vou... Conselheiro Odaí falando. Quem fala? Conselheiro Odaí. Conselheiro Odaí, pode falar. Eu alterei meu voto e está com... Já mandei um segundo e está aí como 17.1. Eu não sei se eu peço vista ou destaque, porque ele já está relatado. É destaque. Se eu peço destaque, isso retifica seu voto na hora da votação. Tá bom? Tá bom. Então, não pode ser destaque, né? É, qual é o número que você quer? É 17.1. 17.1, já botei aqui destaque, tá bom? Ok. Tá daí. Então, eu vou agora falar os processos que estão sem destaque com calma, devido a essas retiradas aí todas, tá? Então, os itens sem destaque para votação em bloco. Os itens 9.1, 11.1, 12.1 a 12.9, 13.1, 14.1 a 14.3, 14.4, 15.1 a 15.10, 16.1 a 16.1, 16.1 a 16.3, 17.1 a 17.3. Ô, Magno, o 17.1, ele não pediu destaque agora? E, não, é isso mesmo, destaque do Odair. Ok, Donaldo, obrigado. Então, excluindo o 17.1, tá bom? Esse não é em bloco, tem destaque do conselheiro que pediu agora, o conselheiro Odair. Então, do 17.2 ao 17.3, tá? 18.1, 19.1 e 19.2, 20.1 a 20.4, 21.3, 21.4. 22.1, 22.3, 22.2, desculpa, 22.3 a 22.19, aliás, desculpa, repetir, retificando. 22.1, 22.1, 22.2, 22.4 a 22.19, porque o 22.3, o conselheiro Cruz pediu destaque, pediu vistas. Ô, Magno, pega um instantinho, querido. O 22.1 ao 22.19... Não pode, Donalda, porque no meio tem o 22.3, por isso que eu quebrei. Então, é o 22.1, 22.2... 22.4 a 22.19. Isso. Tá bom? Alguém tinha pedido o destaque no 22.1. Não, o 21.2. 21.2, você disse. 21.2, pediram o destaque. Oi. Você tá dando sem destaque agora. Isso. O 21.2 foram vistas, não é isso? Vistas. É Pedro Paulo que pediu vistas. Isso. Pedro Paulo, não. É o Pedro Alves. Isso aí. Magno, o conselheiro Eric tá se pronunciando a respeito do 22.1 no chat. Ah. 21.1, Eric, que é destaque, não é isso? Ele fez uma correção agora, é no 21.1. É, eu já passei, né? Mas deixa eu ver aqui. Mas já tá destacado. Já tá destacado o 21.1. 21.1, ele já tá com a solicitação de vista, ele faz parte dos processos de vista. Tá bom? Então, vou retomar de novo. Eu tinha parado no 22.1, 22.2, 22.4 a 22.19. Tá bom? 24.1, 24.1, 24.2, 26.1, 28.1, 29.1 e 31. É, Magno, eu queria destaque no 28.1. Quem é o conselheiro? Marcos Bartela. Ok. Alguém pediu destaque para o 23.1? Pediu vista. O 23.1 já tá na vista, já. Então, não pode ficar aqui sem destaque. Não, mas ele não tá. Eu nunca tentei ele como destaque. Ele não tá, não. Ele não tá. Ele não participou da minha... Ele tá arriscado na minha destaque. Você leu 23.1. Não, eu nunca tentei. Ele tá arriscado. Eu tenho certeza que eu não li. Confundiu 23 com 28. Eu vou repetir todos novamente. Agora, por favor, atenção, que eu vou repetir todos novamente. Então, 9.1, 11.1, 12.1 a 12.9, 13.1, 14.1 a 14.3, 14.4, 15.1 a 15.10, 16.1 a 16.3, 16.2 e 17.3, 18.1, 19.1 e 19.2, 20.1 a 20.4, 21.3, 21.4, 22.1, 22.2, 22.4 a 22.19, 24.1, 24.2, 26.1, 26.1, 29.1 e 31. Esses foram processos sem destaque. O Eric não pediu visto para 22.1? Tá escrito aqui na mensagem. Eu havia pedido visto... Não, ele retificou, ele retificou. A retificação não tá aqui, não. É, não, desculpa, eu que me confundi com 22 e 21. 22.1 para 21.1. Eu coloquei logo na linha abaixo. Desculpa, confusão, meus amigos, perdão. Então, presidente, esses são os processos sem destaque. E o 23.3, Magno? O 23.3 foi solicitado, vistas pelo conselheiro Davidson. Ok. Valeu, obrigado. Magno, senhor presidente, seria mais produtivo e mais fácil de assimilação que fosse listado os processos que foram pedidos vistas. E, inclusive, até quem pediu essa vista. Porque, dessa forma que é colocada aí, eu fico todo atrapalhado. E acredito que alguns outros colegas também... É, o Alciri, a questão é que tem gente, o conselheiro, que às vezes pedem na hora. E aí, aquilo que estava na relação de sem destaque, passa a ter destaque. Entendeu? O problema é esse. Regina levantou o braço aí. Vai lá, Regina. Por favor, eu gostaria apenas de um esclarecimento. Magno, o meu pedido de vistas chegou até você? Qual o número, por favor, conselheiro? É do item 10.1. Chegou, sim. 10.1 está aqui. Regina Conceição, solicitação. Isso. Muito obrigada, então. Tá bom, a dona Alda passou para mim, tá bom? Tchau, obrigada. Então, vamos votar os sem destaque? Ou você vai ler primeiro os com destaque, Romário? Não, só vota os sem destaque. Já vota lá. Então, vamos lá. O Valdinei, bota aí o link. Vamos lá. Em votação. Os sem destaque. Só um minutinho, que a Cláudia vai falar aos conselheiros que ainda não votaram nos sem destaque. Só um minutinho. Tá, como a maioria dos conselheiros. Ela vai colocar no chat agora a lista de conselheiros que ainda não votou nos sem destaque. Ok, bom, Julinho. Magno, eu já votei no sem destaque. Você elimina o nosso voto nesses itens. É isso mesmo? Eu acho que tem um link separado, porque muitos processos foram votados sem pedido de destaque. Então, é a nova listagem sem destaque, entendeu, Carlinhos? Eu acho que tem que votar agora de novo. É, tem que votar. Tem que votar, né? Me manda por e-mail, por favor. Não, por favor. Só um minuto. Os sem destaque vão permanecer como foram mandados pelos conselheiros. Quando aparecer o resultado que o presidente solicitar, que apresente o resultado, aquele que foi pedido destaque ou vistas, não é para considerar. Ok, Rodrigo. Obrigado por esclarecimento. Então, não precisa votar de novo, está certo? Isso, não precisa. Não, não, não. Quem já votou no link que foi mandado através do e-mail com a pauta, não precisa votar mais uma vez. Só precisa votar aqueles que estão com nome no chat, porque esses não têm registro de voto. Os que já votaram, não precisam votar de novo. Obrigado, Valdeir. Obrigado, Valdeir, pelo esclarecimento. Votar somente os conselheiros. Alberto Balaciano, Antero Jorge Paraíba, Catarina Luíza de Araújo, Francis Bogossian, Guaraci Correia Porto, Márcio de Queiroz Ribeiro, Ricardo Vieira Lima Magalhães Bondi. Os demais já votaram. Valde, acabei de votar, tá? Ronaldo, faltou aí na sua lista o Paulo Dias. Eu também votei agora. Magno, pode falar. Magno, pode falar. Vai, conselheiro, pode falar. Se o pessoal está votando, a gente evita falar para evitar atrapalhar, mas pode falar. Magno, eu queria saber o seguinte. Esse processo que eu pedi destaque foi o processo que eu relatei. Eu posso falar agora virtualmente sobre ele? Quando chegar no item dos processos com destaque, aí o seu processo vai estar lá. Aí o senhor retifica o seu voto, faça os seus esclarecimentos, tá bom? Tá bom, obrigado, mano. Cláudio, agora sim, você pode verificar se chegou aí o meu? Eu não tinha, eu não mandei, mas mandei, já mandei agora. Obrigado. Conselheiro Marcos, o seu processo já tinha pedido destaque, certo? Conselheiro Marcos Barcelos? Correto, correto. Qual o seu item mesmo? Destaque é o item 28.1. Tá bom, obrigado. Ok, obrigado. Magno? Pode falar, conselheiro. O processo, o item 10.1 que eu pedi em vista, continua nessa relação, hein? Que foi colocado pelo Walter Ney. Sim, mais uma vez, explicando. A votação, quando o presidente pedir para mostrar os resultados, os resultados dos processos destacados ou pedidos vistos não serão considerados. Para não fazer algum tipo de mudança no formulário, a gente não mexe no formulário que já enviamos para não ter problemas. Então, quando aparecer os resultados dos itens, desconsiderar aqueles que foram pedidos vistos ou destaques. Ok, obrigado. Obrigado, conselheiro. Quem já votou não precisa votar novamente, né? Porque já foi voto no início do processo. Certo, Valdinei? Exato, exato. Eu já tinha votado antes, então não preciso refazer voto. Obrigado. Bom, Valdinei, quando esses que faltam, esses 2, 4, 6, 7, votarem aviso aí, por favor. Sim, sim, presidente. Alguns já registraram os votos. Obrigado. 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 Só para reforçar o que a Cláudia colocou aí no chat, os seguintes conselheiros ainda não foram registrados votos. O conselheiro Alberto Balaciano, a conselheira Catarina Luíza, o conselheiro Guaraci, o conselheiro Márcio de Queiroz, o conselheiro Paulo Roberto e o conselheiro Ricardo Veira. A conselheira Catarina falou que votou, mas aqui pelo menos atualizei duas, três vezes já e não vi ainda o seu voto, conselheira. Ué, eu enviei. O que eu faço? Eu vou tentar mandar de novo aqui. Espera aí. Eu enviei no chat meu voto acompanhando o relator. Ricardo Veira Lima Magalhães Gondim. Olha só, eu tinha feito voto e tinha de mandar. Agora eu mandei, já mandei, já tem uns dez minutos. Agora é assim que estou falando. Mandei o meu, já tem uns dez minutos. Isso aí, o formulário. Valdinei, deu um erro aqui no meu. Disse que ele não aceitava mais respostas. Eu vou tentar repasar aqui com o do chat, tá? Ah, sim, não. Aqui eu já vi na configuração. O formulário está aberto para receber desde o início. Não fiz, não. Só fiz quando o presidente pede para fechar a votação. Eu sei, mas tem um problema que foi tentado de novo, tá? Seria bom esclarecer como é que é feito esse voto pelo chat acompanhando o relator. Eu não tinha essa informação. Se alguém puder informar. Não, o voto pelo chat, ele, de certa forma, não é o ideal. O presidente abre essa permissão. Quando se tem algum problema técnico, que o conselheiro não está conseguindo acessar o formulário, essas coisas. O ideal é o formulário para que o trabalho posterior de contagem de votos seja um trabalho bem feito. Mas quando não tem essa possibilidade e tem algum problema técnico, seja da internet de algum conselheiro ou de algum problema com o Google, aí é permitido votar pelo chat. Mas é esse momento agora, porque foi dito aí no chat que o conselheiro está votando conforme o relator. Aí eu quero saber, quem é que faz o voto desse conselheiro, então? Alguém faz manualmente isso e envia? Como é que isso é auditado? Eu não tenho essa informação, não ficou claro isso aqui no chat. É anotado na planilha de acordo com o que é colocado no chat. Qualquer coisinha, a dona Alda pode até esclarecer melhor o senhor após a plenária. Eu acho que deve ser esclarecido agora, não depois da plenária, porque entende que é um formulário que tem que ser preenchido. Eu não visualizei nenhuma autorização para que fosse dado voto pelo chat numa sequência de itens sem destaque. Isso aí não ficou claro. Donalda, se a senhora puder escolher... Qual foi o item, por favor, conselheiro? Valdir, qual foi o item? Não, é que nesse formulário de vários itens, o conselheiro Ricardo... Deixa eu pegar aqui agora que eu não vou... De vários itens? É, dos sem destaques. O conselheiro acho que não conseguiu votar no formulário e votou a favor dos relatores. Ricardo Vieira Lima Magalhães Godinho, se não me engano. Votou aqui no chat às 16h16 e ele aprova esses itens. que está em todos esses formulários que existem. Ele acompanhou o voto do relator que foi mandado na pauta, não é? Já me abraçou. Não pode agora. Obrigado. Conselheiro Magno, eu queria dar uma palavra. Quem? Conselheiro Andai, pode falar. Eu tenho um comitivo equívoco. O meu destaque não é 17.1, não. É 27.1, tá? Agora ele vai ter que colocar o 17.1 em votação, porque ele não fez parte da listagem de 100 estates. Isso. Mas é fácil. Ele está aí na relação, então... Agora vai ter... O pessoal está votando. 27.1, qual é o item? É o 27.1. Ele mudou de número. Só para avisar que falta só o conselheiro Guaraci e o Márcio de Queiroz votar no formulário. Só esses dois. O 27.1, conselheiro Andai, ele já estava destacado. 27.1? Não, só que já tinha destacado. Já fazia a pauta. Tá bom. Agora o 17.1 vai ter que ser votado em separado para não excluir agora essa votação, porque ele não foi parte dos processos sem destaque, porque eu só voto em destaque. Não, está lá. Eu votei nele. Eu votei em destaque aí, em votação. Mas todo mundo votou nele. Quem está lá, nessa relação? Agora eles podem até, depois, dar uma retificada e pedir para o Waldir Ney, na computação dos votos, considerar o 17.1. Mas aí eu vou ter que ir depois da ciência ao plenário, porque ele tinha sido retirado. Retirado da votação em bloco, né? Colocado em destaque. Depois eu devolvo até a palavra para o presidente, para saber se, junto à mesa lá, se pode considerar o voto do 17.1, tendo que o senhor se equivocou. Ele já tinha pedido destaque o 25.1, já fazia parte da pauta. É, mas ele não foi destacado, não. Eu destaquei verbalmente, né, conselheiro? Quando o senhor pediu. O Magno, o 17.1, mantém ele destacado, quando chegar no item dele, diz que foi retirado o destaque, bota em votação. Senão você tem que alterar tudo que... É isso aí, ele vota separado, não. Deixa ele destacado. Vota novamente. Isso, exatamente. Vota, vai voltar novamente. Deixa ele como destacado. Isso, tá bom. É melhor. Obrigado. Falta alguém votar? Falta. Aqui a gente não recebeu ainda a votação do conselheiro Guaraci e nem do Márcio Queiroz. Não, Falta. Não. Chegou a minha votação, então? Agora, assim, está falando. O meu chegou, não? Só um minuto que eu vou verificar. Falta verificar, então, Guaraci e do Márcio Queiroz, tá? Então, eu vou preencher tudo de novo. Não, foi para a gente chegar, você mandou algo, você mandou... Onde é que está? Você mandou por e-mail? O meu? Apareceu o qual? Não, não. Não, não. Não, não. O seu voto não apareceu ainda, não, conselheiro Guaraci? Eu vou fazer de novo, então. Pode seguir, se o que você estiver seguindo, eu vou depois. Não, tem que ser agora. Então, eu estou aguardando. Mas ele veio aqui, que você mandou para mim, já está preenchido. Você mandou para mim agora, esse que você mandou para mim agora já está preenchido. Manda enviar, então. O link lá embaixo está, depois do último item, tem um link escrito enviar. Ah, não está, não. Só as primeiras. Não, não. Está até a metade. Olha aí, você está falando? E aí, você está preenchido. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Voto pela manutenção Legenda Adriana Zanotto 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 E nós estamos em Legenda Adriana Zanotto 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 Temer Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto